A maioria dos filmes que a gente assiste vem dos Estados Unidos, o mercado que lança geralmente mais de 700 novos filmes por ano. Então eu separei 88 desses novos filmes que vão estrear em 2018 e que vão ganhar algum destaque na mídia. Eu separei por mês de estreia, mas vale lembrar que as datas do lançamento podem mudar em qualquer momento. Então não vamos perder muito tempo para este vídeo não ficar muito longo e vamos falar dos filmes. A Grande Jogada, uma história verdadeira sobre uma ex-esquiadora que vira jogadora de pôquer e acaba na mira do FBI. Escrita e dirigida pelo aclamado roteirista Aaron Sorkin. A Última Chave, a parapsicóloga Elize Reiner viaja para investigar uma casa mal assombrada. Eis que ela descobre que tem que lidar com alguns demônios não só da casa, mas também do seu passado. The Post, a Guerra Secreta, baseado em eventos reais, conta a história da editora de um jornal que enfrentou o governo americano, filme dirigido pelo Spielberg. The Commuter, um homem de negócios se envolve com uma conspiração criminosa que ameaça não apenas a sua vida, mas a de todos em volta dele. Acontece que esse homem é Liam Neeson. No Brasil, em 1821, a mulher de um rico fazendeiro morre em trabalho de parto. Para ajudá-lo a cuidar da fazenda cheia de escravos, ele se casa com Beatriz, a sobrinha da esposa. Doze Heróis, a história do primeiro time de forças especiais americanas a chegar no Afeganistão depois de 11 de setembro. Covil de Ladrões, o departamento de polícia de Los Angeles precisa evitar um assalto cinematográfico. Mary and the Witch's Flower, essa animação é mais ou menos como se fosse uma versão feminina de Harry Potter feita pelo estúdio Ghibli. Mom and Daddy, uma adolescente e seu irmão pequeno precisam sobreviver a um ataque de loucura dos seus pais, com Nicolas Cage. Maisie Runner, a cura mortal, o terceiro filme da série Maisie Runner, a que o nosso herói Thomas segue numa missão para encontrar a cura para uma doença mortal. Então, a cura, não, a doença é mortal, a cura é mortal. Please Stand By, uma garota autista foge e pega a estrada para tentar colocar seu roteiro sobre Star Trek em uma competição para roteiristas. Agora é um novo filme da série Cloverfield que ainda não tem título. Um experimento do grande colisor de Hadrons dá errado e desaparece com o planeta Terra e a tripulação da Estação Espacial Americana, agora solta no espaço, precisa entrar em contato com outras estações espaciais. A Maldição da Casa Winchester. A Edeira da Fortuna dos Winchester constrói a casa mais assombrada do mundo, com uma centena de quartos, um monumento que serve de prisão para fantasmas e outros seres aterrorizantes, inspirado em fatos reais. Bilal, a New Breed of Hero, animação sobre um jovem africano que foi raptado e levado para longe de casa em um mundo cheio de ganância e opressão. Cinquenta tons de liberdade. Os recém casados Christian e Anna agora descobrem uma vida completamente diferente e novas ameaças surgem para destruir o final feliz que eles tanto esperam. 15 e 17 Trem para Paris. Em 2015 terroristas do Estado Islâmico entram em um trem que vai de Bruxelas para Paris, mas três americanos decidem evitar uma tragédia, baseado em fatos reais. Pantera Negra. T'Challa é o príncipe de Wakanda, uma rica nação africana, e ele deve assumir o trono após o assassinato de seu pai. O Homem das Cavernas. Animação em stop motion sobre Doug. Um homem das cavernas que, junto com seu javali de estimação, precisa se adaptar e enfrentar a inevitável evolução. Aniquilação. Um time de cientistas se oferece para investigar a Área X, uma zona alienígena onde as leis da natureza não se aplicam. Ficção científica com boa dose de terror do mesmo diretor de Ex Machina. A Noite do Jogo. Um grupo de amigos é convidado para participar de um jogo onde eles precisam desvendar um mistério. O problema é que o jogo fica estranho rapidamente. Alpha. Alpha. O garoto é dado como morto depois de uma violenta caçada, mas ele sobreviveu. Uma aventura épica que se passa na Última Era do Gelo, na Europa, há 20 mil anos. Desejo de Matar. Uma nova versão do clássico Desejo de Matar, filme de 74, com Charles Bronson. Essa nova versão tem o Bruce Willis no papel principal e é dirigido por Eli Roth. Operação Red Sparrow. Uma agente russa precisa se tornar uma Sparrow, um agente que deve usar o seu corpo para seduzir um agente da CIA responsável pelos infiltrados na inteligência russa. Uma dobra no tempo. Crianças viajam no tempo e no espaço, através de mundos estranhos na busca pelo seu pai, um cientista desaparecido. Gringo. Um jovem homem de negócios americano é enviado para o México e de repente ele precisa lidar com mercenários, traficantes e agentes secretos. The Upside. Versão americana do filme francês Intocáveis, de 2011, sobre um sujeito rico que ficou tetraplégico após um acidente e que contrata um jovem confuso para cuidar dele, com Bryan Cranston, Nicole Kidman e Kevin Hart. Tomb Raider. Inspirado no game Tomb Raider, que conta a história de Lara Croft, a filha de um aventureiro excêntrico que desaparece quando ela ainda era adolescente. Agora é a vez dela entrar na aventura. Círculo de Fogo, A Revolta, sequência de Círculo de Fogo, filme de 2012 sobre monstros que atacam o planeta Terra e que obrigam os humanos a criarem robôs gigantes para enfrentá-los. Ilha de Cachorros. Animação em stop motion que conta a história de um jovem garoto em busca do seu cão perdido no Japão. Dirigido por Wes Anderson. Jogador número um. No futuro, não muito distante, um jovem se vê no meio de uma caçada a uma fortuna oferecida pelo criador de um jogo chamado Oasis, ficção científica dirigida por Steven Spielberg. You Were Never Really Here. Um policial traumatizado ganha vida na busca de garotas desaparecidas. Eis que um dos seus trabalhos foge do controle e sua vida entra numa espécie de pesadelo. Um lugar silencioso. Uma família que vive em uma fazenda é aterrorizada por um ser maligno que ataca qualquer um que faça qualquer barulho. Não vai dar. Os pais de três adolescentes descobrem que elas combinaram perder a virgindade no baile de formatura, e eles decidem evitar que isso aconteça. Pela primeira vez na história um título brasileiro é bem melhor que o original. Os Novos Mutantes. Um novo grupo de super-heróis surge para ampliar o universo dos mutantes no cinema. Rampage. Destruição total. Dwayne Johnson interpreta um cientista bombadão que cria um laço com um gorila branco que é afetado por um gás misterioso que deixa animais gigantescos e descontrolados. Game Over Man. Filme original da Netflix sobre três amigos que criam um game e que descobrem que seu financiador foi sequestrado por terroristas. Guerra Infinita. Os Vingadores e seus aliados estão dispostos a se sacrificarem para derrotar o poderoso Thanos antes que ele destrua toda a galáxia em busca da manopla do infinito. Where do you go, Bernadette? A história do desaparecimento de uma brilhante mas confusa arquiteta de Los Angeles e de seu marido na incansável busca por ela. Filme de Richard Linklater. Deadpool 2. Atenção, o texto a seguir é a sinopse oficial do filme. Depois de sobreviver a um ataque quase fatal de uma vaca, Wade Wilson fica desfigurado e luta para se tornar o barman mais bem sucedido de Mayberry que lida com a perda do seu paladar. Em busca de recuperar o tempero da sua vida, assim como um capacitor de fluxo, Wade enfrenta ninjas, a Yakuza e uma matilha de cães sexualmente agressivos, enquanto viaja pelo mundo para descobrir a importância da família, amizade e sabor, e como ganhar a caneca de melhor amante do mundo. How to Talk to Girls at Parties. Um alienígena que viaja pela galáxia, se perde de seu grupo e encontra dois jovens moradores do lugar mais perigoso do universo, Croydon, num subúrbio de Londres, baseado em uma história de Neil Gaiman. Slenderman. A história de um ser bizarro, alto, magro, com braços longos e um rosto sem formas que aparentemente é responsável por aterrorizar e sumir com crianças e adolescentes. Mais um filme para expandir o invocaverso. Han Solo, uma história de Star Wars. As aventuras do jovem Han Solo e seu amigo Chewbacca, e como eles conseguiram ganhar a Millennium Falcon antes dos eventos de Star Wars Uma Nova Esperança. Oito Mulheres e um Segredo. Amanda e Danny Ocean saem da cadeia e recrutam um time internacional de ladras para juntas roubarem o mais caro colar de diamantes do mundo. Os Incríveis 2. Brad Bird volta para dirigir um filme dos Incríveis, os super-heróis da Pixar, sobre pessoas super-poderosas que tentam viver uma vida normal. Jurassic World. Reino Ameaçado. A ilha onde fica o Parque dos Dinossauros sofre com a explosão de um vulcão e os nossos heróis precisam correr para resgatar os dinossauros remanescentes da extinção. Sicário 2. Soldado. Continuação do filme de 2015 que acompanha a guerra contra as drogas na fronteira entre os Estados Unidos e o México e acompanha o agente Matt Graver contra seu inimigo Alejandro Gillick. Homem-Formiga e Vespa. Depois dos eventos de Capitão América Guerra Civil, Scott Lang precisa agora equilibrar a sua vida de pai com o papel de super-herói, enquanto surge uma nova missão urgente que coloca o Homem-Formiga ao lado de Vespa em busca de segredos do passado. Skyscraper. Dwayne Johnson interpreta um ex-agente do FBI acusado de um crime que não cometeu e agora ele precisa provar sua inocência e resgatar sua família de um arranha-céu na China. Denan. Uma freira presa numa abadia na Romênia comete suicídio e um padre sonovício são enviados para investigar os motivos. Mais um capítulo para a expansão do Infocaverso. Alita. Anjo de combate. Uma ciborgue sem memória encontrada no lixo e remontada por um experto em cibernética, e eles descobrem que ela é mais importante e mortal do que poderiam imaginar. Versão americana de um mangá produzida por James Cameron e dirigida por Robert Rodriguez. Missão Impossível 6. Uma nova aventura com o agente Ethan Hunt e sua equipe, e desta vez eles precisam salvar o mundo do famoso bigode do Superman. The Predator. Um remake do Predador original dirigido por Shane Black de Homem de Ferro 3 e Dois Caras Legais. Um ex-soldado americano descobre a existência de uma raça alienígena implacável e ninguém acredita nele. O Protetor 2. Seqüência do filme O Protetor, de 2014, com Denzel Washington no papel principal, baseado em uma série de TV antiga sobre um agente aposentado que geralmente se envolve em histórias de vingança. Barbie. Uma live action sobre a Barbie, aparentemente com a Anne Hathaway no papel principal, o que não faria muito sentido, mas ok, até aí a existência desse filme também não faz muito sentido. Scarface. A história de um imigrante latino que, em busca do sonho americano, se torna um dos maiores gangsters da história do cinema. Remake do Remake. The Meg. Um submarino afunda e o roteiro coloca Jason Statham contra um megalodonte de 23 metros. Você realmente precisa saber mais sobre esse filme? Three Seconds. Um ex-condenado dá um jeito de voltar para a cadeia para se infiltrar em uma máfia que toma conta de uma prisão de segurança máxima. Captive State. Allens tomam conta de Chicago, do futuro, e criam uma sociedade autoritária que ameaça a liberdade dos seres humanos. Cadáver. Uma jovem policial é obrigada a trabalhar em uma funerária e coisas estranhas começam a acontecer quando um cadáver chega. Esse filme deveria ter sido lançado em agosto do ano passado, mas como o enredo se parece muito com o filme A Autópsia, eles empurraram para 2018. Kim. James Franco interpreta um criminoso vingativo que persegue seus inimigos e dois enons precisam fugir com uma arma misteriosa em mãos. The Darkest Minds. Mais um filme futurista que se passa em um mundo pós-apocalíptico onde uma doença matou a maioria dos jovens do planeta. Mas os que sobreviveram desenvolveram superpoderes e agora precisam fugir do governo. Fighting With My Family. Um ex-lutador com problemas na justiça tem o sonho de entrar para o mundo da luta livre profissional americana para dar uma vida boa para a família. Mas a vida não é tão simples assim. Robin Hood. Pois é, mais um filme sobre o sujeito que rouba dos ricos e dá aos pobres. Mas antes que você deixe de se importar, o elenco tem Taron Edgerton e James Fox. Não que isso signifique muita coisa. The House With A Clock In Its Walls. A adaptação de uma fantasia gótica para adolescentes sobre um mundo com bruxas, mágicos e seres fantásticos em um relógio na parede. Dirigido por Eli Roth com Jack Black, Cate Blanchett e Kyle MacLachan no elenco. Small Foot. A adaptação que pega a lenda do pé grande e vira de cabeça para baixo. E se o lendário monstro pé grande na verdade achasse que os seres humanos é que são os monstros? The Kid Who Would Be King. Não se sabe muito sobre o enredo do filme, mas parece que é sobre um garoto que descobre a espada Excalibur e se vê na posição de salvador do planeta contra uma ameaça medieval. de Joe Cornish, diretor do ótimo Ataque ao Prédio de 2011. Boy Erased. Drama sobre o filho de um pastor que sofre a pressão de seus pais para passar por uma terapia para deixar de ter comportamentos homossexuais. Venom. Eddie Brock é um sujeito que é infectado por um ser alienígena que o transforma no super vilão Venom, filme que expande o universo cinematográfico do Homem-Aranha nos cinemas e que ainda não deixou muito claro como vai fazer isso. I Star Is Born. Um cantor de música country em declínio descobre uma cantora talentosa e a ajuda a chegar ao estrelato enquanto no meio da jornada os dois se apaixonam. Bad Times at the El Royale. El Royale é um velho hotel da Califórnia e o enredo se concentra nos personagens cujas histórias vão se cruzar violentamente. Halloween. Halloween. A personagem Laurie Strode se encontra com Michael Myers, o assassino mascarado que assombra sua vida desde os anos 70. O diretor dessa continuação é o cultuado David Gordon Green. Mowgli. Dois anos depois da versão da Disney de O Livro da Selva, chega uma nova adaptação, filmada, dessa vez dirigida por Anne the Circus, apenas o maior nome da captura de movimentos em Hollywood. Overlord. Um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, onde os soldados americanos não têm que se preocupar apenas com soldados alemães, eles também têm que se preocupar com soldados zumbis. Dark Phoenix. Nesse novo filme dos X-Men, a jovem Jean Grey pode se transformar na Fênix Negra, uma ultra poderosa devoradora de mundos. A estreia do roteirista Simon Kinberg na direção. Queen of Scots. Drama de época sobre Mary Stewart, rainha da França, que aos dezesseis se tornou viúva e aos dezoito retornou para a Escócia para reclamar o seu trono por direito. Holmes e Watson. Mais uma versão das aventuras do maior detetive de todos os tempos, Sherlock Holmes, e seu assistente John Watson. A pegadinha aqui é que é uma comédia onde Will Ferrell faz o papel de Sherlock Holmes e John C. Reilly, o de Watson. Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. A sequência de Animais Fantásticos e Onde Habitam, que se passa nos anos 20, em Paris. Newt Scamander se une ao jovem Albus Dumbledore para solucionar um novo mistério. Creed II. Sylvester Stallone volta para a sequência do aclamado Creed em uma nova história que traz de volta Drago, o poderoso lutador russo. Ralph Breaks the Internet. Wrecked Ralph 2. A sequência da animação de 2012, dessa vez Ralph e Vanellope escapam dos videogames e invadem a internet. Mortal Engines. Em um futuro apocalíptico, a civilização precisou se adaptar para sobreviver e gigantescas cidades agora estão sobre rodas, absorvendo cidades menores. Aventura fantástica dirigida por Peter Jackson. Bumblebee. Em 1987, uma jovem garota encontra o Fusca Amarelo em um ferro velho. Ao reformá-lo, ela descobre que ele não é um carro comum. Aquaman. Arthur Curry é o rei de Atlantis, nascido meio humano em meio Atlante, um herói com superpoderes, que precisa lidar com a devastação dos oceanos pelos humanos e controlar os Atlantis, que estão se preparando para atacar o mundo da superfície em retaliação. Mary Poppins. Uma continuação reboot do icônico filme de 1964, Mary Poppins retorna agora para ajudar os filhos das crianças do filme original, pelo visto é uma daquelas sequências completamente desnecessárias. E agora alguns filmes ainda sem data. Mute. Em busca da namorada, um homem mudo, com um passado violento, mergulha no submundo de uma Berlim do futuro. Extinction. Arran. A história de um homem que tem um pesadelo recorrente sobre a perda da sua família e que quando o planeta é invadido por alienígenas, ele descobre uma força interna incomum para defender a própria família. Hard Powder. Um trabalhador comum tem uma vida comum até que seu filho é assassinato e fazem parecer que ele tenha morrido de overdose. O Alquimista. Um pastor de ovelha deixa a Espanha na busca de um tesouro nas pirâmides egípcias e encontra vários mensageiros espirituais durante a sua jornada. Adaptação do livro de Paulo Coelho. Papillon. Um prisioneiro precisa sobreviver em uma ilha remota no meio do oceano. Remake do clássico Papillon de 1973. Prevejo mais um fracasso na carreira de Charlie Hunnan. Quais desses filmes que eu falei você mais quer ver? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva no canal para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. Oi mamãe Isadora. Eu vim aqui para pedir para vocês que se inscrevam no canal do Nerd Rabugento porque os vídeos deles são demais e quem já foi inscrito, um beijo. Tchau. 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 Tchau.